Nesse é tudo, fãs de jogos! Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes, aproveitando que a gente soltou recentemente um vídeo sobre o WZ Ranked, esse site maravilhoso de estatística, que vai ajudar a gente a analisar bastante coisas. Eu vou trazer pra vocês uma lista que é interessante aqui do meta loadout de armas primárias, beleza? Primeiro, esse site aqui do Metagini Coeficiente, ele mostra semana após semana, dia após dia, o quão monopolizadas estão as armas primárias nesse gráfico aqui. Então, quanto mais próximo de um, mais próximo de ter uma arma só sendo usada por todo mundo. A exemplo aqui da FAD, quando a gente topou 0.81, então praticamente 81% dos loadouts estavam usando a FAD, provavelmente junto com a Diamate, foi aqui ó, com 71% de Diamate. Então, esse gráfico aqui mostra o quão unificado está o loadout em volta das mesmas armas, e a lista de baixo é muito interessante, porque ela favorece uma discussão interessante, uma discussão mais profunda, né? Uma discussão ampla, em termos de armas que estão dominantes e por quê. Então, nós temos aqui uma tabela com as armas, se elas estão subindo ou descendo em termos de Peak Ratio. Peak Ratio é a taxa de escolha no loadout, o KD Ratio é a taxa de abates versus mortes, beleza? A FAAC está em primeiro lugar, sem dúvidas, a arma mais poderosa desde a integração do Cold War. Não há dúvidas, todo mundo sabe do poder, tá? A FAAC é leve, ela tem um tempo de puxada de mira baixo, ela tem uma cadência de tiro absurda, o recuo dela é um pouco chatinho, mas até média distância é ok. 51 metros de alcance para um rifle de assalto é muito bom. E o TTK dela chega a ser melhor do que o da maioria das... do que todas as submetralhadoras. Então, muita gente está rodando FAAC com outro rifle de assalto, dois rifles de assalto no loadout, porque não há praticamente justificativa para você usar uma submetralhadora no meta atual. Carzinha 98 está se tornando cada vez mais... na verdade está aqui consolidada, né? Mas cada vez mais interessante no meta, visto que as armas à longa distância... O meta, ele se consolidou muito em volta de trocas curtas. E essa arma à longa distância, ela ainda está em aberto. É um pouco de handset, um pouco de AUG, um pouco de Kilo, um pouco de Grau, um pouco de Galil... E aí, a Carzinha tem se encaixado nesse meio aí. A AUG tem subido muito, semana passada ela estava com 9%, já subiu mais 1% de utilização. A gente vai falar um pouquinho dela. Inclusive, o KD dela é o mais alto de todos. A MAC-10 está perdendo um pouco de lugar, natural, até porque a FAAC está subindo. E entrou outra submetralhadora, a LC-10 também, no meta, não, na temporada 2. Ela não chega a ser meta, mas está aí. Aí, a gente vê que é uma lista, né? De lobbies gringos, de lobbies americanos. Kilo-141, que a gente praticamente não vê no Brasil, ainda faz parte de 5% dos loadouts. A Galil, que a gente vê bastante no Brasil, faz parte de 5% dos loadouts. Eu acredito que no Brasil seria um pouco mais. M4A1, a gente não vê de jeito nenhum. A gente simplesmente não vê direito nenhum. Uma pessoa que usaria M4A1 no Brasil usa a M7. M13, a gente não vê absolutamente de jeito nenhum. HDR, muito, muito raro. As MP5s, tanto do Cold War quanto do MW, a gente vê. É engraçado, né? Não tem MP5 do Cold War aqui. Não tem MP5 do Cold War, né? Que é a arma que, a curta distância, em termos de submetralhadora, é a que tem maior eficiência. Então, está aqui a RAM 7, no top 13, com 1% apenas. A M16 vem aqui, um pouco acima. Beleza? Bullfrog, SPR, AX-50, outras, né? Olha onde é que está a MP5 do Cold War. Lá embaixo. Então, o meta de servidores americanos, ela é bem diferente, né? Aqui, destaque, para uma arma que tem surgido cada vez mais no meta, com 10% de pick rate, é o maior KD, que significa que essa arma ganha várias trocas contra outras armas. A AUG, se você está atirando num alvo parado, ou num alvo que está atirando em você e o cara está parado, ela atirando e acertando um tiro na cabeça, o que é bastante provável, já que você dá três tiros em sequência de maneira vertical, ela mata com duas rajadas. A grande questão é... É interessante também para o controle, né? Para a galera do controle que tem dificuldade, muitas vezes, em segurar esse recuo, já que a AUG tem um recuo bastante tímido, né? E esse recuo, assim, vertical, ele atrapalha na hora de você acertar um alvo em movimento. Mas, como eu falei, trocas paradas pode ser uma grande aliada, né? Essa AUGzinha. Então, ela tem ganhado popularidade e tem ganhado em KD, em termos de trocas. Olha só, a nossa gloriosa Galil ganhando trocas, a nossa gloriosa Varri Ruas ganhando trocas também, a nossa gloriosa DMR14 ainda está aqui no bolo, né? Interessante. Então, se você quiser dar uma olhada nessas estatísticas, nessas informações mais detalhadas, WZ Ranked, senhoras e senhores, é o lugar muito mais... É muito interessante, muito informativo, muito esclarecedor você vir para um site desse e começar a dar uma olhada nas armas, beleza? Se perguntar para mim, eu continuo não gostando das armas de rajada, já fiz um vídeo inteiro de análise sobre isso, mas é inegável que a AUG vem ganhando espaço. Eu entendo os motivos e eu acho que a grande força, na verdade, das armas de rajada, independente de qualquer outra coisa, é que ela não tem o famoso Damage Drop-Off, né? Ela não perde dano com a distância, o que é uma característica de submetralhador, uma característica de rifles de assalto, uma característica até de rifles de sniper, como a Carzinha e como a SPR-208. E a AUG AM-16 não tem. O dano dela não se altera com a distância. Isso, sem dúvida, é uma vantagem interessante. Espero que vocês tenham gostado. deixe nos comentários o que vocês pensam sobre essa lista. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, lives todos os dias em twitch.tv.com. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Um beijo do Ogro 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 do Og